Ok, pessoal. Bem, então vamos começar a aula de hoje sobre a TLC, né? Seria a circulação com controle da hemorragia. Tudo bem? Vou mudar o slide. Deixa eu ver, PowerPoint. Deixa eu ver. Tudo bem. Mudou para LaserPoint. Sim, pessoal, mudou o slide. Depois, vamos começar a aula de hoje sobre a CLC, né? Seria a circulação com controle da hemorragia. Isso, ok, né? Sim, pessoal. Tudo bem, está. Poxa, então vamos começar a aula de hoje sobre a CLC, né? Seria a circulação, né? Estou sobre a CLC, né? Então, a gente vai primeiro definir o que é que está inceito, ok, que é que é isso, né? Depois, tem que reconocer a questão de que a través de uma síntoma, de 3, e assim, né? E depois, tem que saber, de determinar a causa de essa CLC, né? Tem choque hipovolêmico e choque não hipovolêmico, tá bom? E depois tem que ser classificado, choque, tá bom? De cada grau de sangramento, né? Tem choque grau 1 a grau 4, tá bom? Depende do grau da estabilidade da perda hemorrágica, né? E no final, discute o princípio do tratamento, né? A conduta, né? Pelo menos a conduta na sala de emergência, tá bom? No primeiro atendimento, né? Assim que o paciente chegar no hospital. E depois tem que reconhecer a importância de identificar e controlar precocemente a hemorragia, tá bom? Então, o que é choque? Tem choque emocional, choque elétrico, tá bom? O que é choque, assim, hemodinâmico? É queda da pressão ocasionando um estado de hipoperfusão generalizada. Então, o corpo inteiro fica menos perfundido. Aí, com isso, a importância de circulação é porque para poder carregar o oxigênio, tá bom? Pela hemoglobina, não é mácia, né? Aí, com essa hipoperfusão generalizada, cada tecido, cada célula vai receber menos oxigênio, tá bom? Então, seria essa hipoperfusão generalizada, né? Com hipóxia celular. Aí, com essa hipoperfusão celular, cada vez vai ter menos oxigênio, tá bom? Então, ofertado, tá bom? A tecido célula, tá bom? Teria uma oferta inadequada de oxigênio na tecido célula, né? Aí, com a falta de oxigênio, as células começam a usar, fazer metabolização anaeróbico, tá bom? Aí, com isso, vai ter aumento de produção de ácido láctico, lactato, né? Aí, fica com ácido doce, né? Aí, com isso, se continuar, vai começar a desfrutar a célula pela ácido doce metabólica, né? E, no final, haverá multicelular, entendeu? Então, o choque seria, aqui, pelo critério hemodinâmico, né? Seria uma estade de hipoperfusão generalizada com hipóxia celular, tudo bem? E, como é que a gente vai reconhecer o estado de choque? Quais são os sintomas de choque? Já, aqui, tipo, hipotensão arterial, né? Além disso, seria, primeira coisa, vai chegar menos sangue, menos oxigênio no cérebro, entendeu? Aí, com isso, começa a diminuir o nível de consciência, e, como é que é uma ansiedade, né? E, também, a pele fica fria e diaforetica. Por que que pele fica fria no paciente com choque e pele fica com diaforetica? Por quê? As vasoconstrição periférica para irrigar os ovos. Exato, exato. Mediado pelo sistema... Sistema autônomo, nervoso autônomo, parasimpático ou simpático? Simpático. Simpático, né? Então, quando a gente está no choque, há uma descarga de liberação de adrenalina, tá bom? Aí, com isso, adrenalina faz com que haja uma vasoconstrição periférica, tá bom? E por que que fica com diaforetica? Mas, o que que é diaforetica? Boa. A pele fica... Soderéico, tá bom? Úmido, né? Também mediado pelo sistema simpático. Sistema simpático, só que, nesse caso, medeado é acetilcolina, para enervar glândulas que ficam na pele. Sudolípara. Sudolípara, exato. Principalmente, sudolípara tem dois tipos, tem sudolípara eclina e apoclina, né? Então, eclina, que fica no corpo inteiro, na pele, né? Através da acetilcolina, medeado no sistema simpático. E glândulas sudolípara apoclina, fica onde? Na axila. Axila, exato. Na axila e também fica na região... Rubiana? Não. Não é perto. Chegou perto, mas não chegou até o final. Não chega, não é pubiana. Axila e na região... Vocês viram na semana passada? Slides. Região... Genital. Genital, mas é lá perto. Um pouco por trás. Região anal, tá bom? Que apoclina, medeado químico e adrenalina, entendeu? Mas tudo bem, então, com essa é uma candidatura simpática, né? Descada adrenalina, adrenalina, peraí que ficam fria e dia fresca. E tacardia? Por que que fica com tacardia? Paciente em choque. Sendo que tacardia, para entender, quando tá em choque, cada vez vai diminuindo o volume sistórico, né? E o que que é débito cardíaco? O que que é débito cardíaco? O volume de sangue ejetado em um minuto. O volume de sangue ejetado por minuto. Que é determinado pelo volume sistórico, vezes... A frequência. Exato. Por isso que entendeu, né? Cada vez fica com menos volume sistórico. Então, para compensar, para tentar manter o débito cardíaco, e tentar fazer com tacardia, talvez consiga, pero no tenta, entendeu? Mantar o débito cardíaco assim, constante, né? Tá bom? E também, sem ser expressão, né? E já falei, e fazer aterial, né? Aí, com essa aterial, cada vez chega menos sangue ao fim. E o portanto, vai ter uma diminuição de débito, tá bom? De ureis, tá bom? E também, é importante avaliar, tá bom? Como é que foi o trauma, tá bom? Do local e mecânico do trauma, para se visitar com choque ou não. Entendeu? Então, esses são os sinais de sintomas de choque, tá bom? Como reconhecer o estado de choque, né? E qual a causa do estado de choque? Já falei, tá bom? Tem choque hipovolêmico, e choque não hipovolêmico, tudo bem? Hipovolêmico, será perda de volume, tá bom? Ou perda de sangue, né? Que é hemorragia, ou também perda de fluido. Principalmente, paciente com diarreia profusa, e tem choque hipovolêmico, então, o volume é tan normal, então, tem algum problema, que está com a hipotensia arterial, para choque assim, essa aqui, choque, pinomotores, será choque tipo assim, obstruitivo, Choque, também, obstruitivo, e, 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 distributivo, tá bom? Então, esse aqui, volume é tan normal, tem algum problema, que não consegue manter aquela pressão arterial adequada, Tá bom? Só que no trauma, geralmente, das vezes, choque devido a perda de sangue, a não ser paciente com pneumo hipertensivo, já viu, né? Por que que paciente com pneumo e torácico, hipertensivo, causa choque, não hipovolêmico? Por que que paciente com pneumo e torácico hipertensivo? Diminui o retorno venoso? Exato, retorno venoso, tá bom? E mesma coisa, essa aqui, só que essa aqui, tá normal, só que o coração não consegue diminuir, fica diminuído, fica diminuído, fica diminuído, fica diminuído, fica diminuído, Só que o volume exertado, cada vez fica diminuído, entendeu? Aí, dá choque, tá bom? Mas, na vez, trânsito dramático, Choque teve a perda de sanguínea, perda de sangue, tudo bem? E como localizar o sangramento? Então, através do exame físico, Tá bom? Primeiramente, qualquer hemotoxena, é fácil de eu verificar, a não ser que fosse o médico seco, tá bom? Mas tudo bem. E, se for hemotóxia maciça, a gente vai perceber, diagnosticar através do exame físico, né? Então, quem tá com hemotóxia maciça? Como é que vai apresentar a percussão da parede torácica? Como é que vai? Ao percutir a parede torácica do lado afetado, como é que apresenta o som? Som maciço. Som maciço, né? Exato, porque tá percutindo sobre o líquido, né? E a útida respiratória, como é que vai comportar? Momóveis vesiculares abolidos. Abolidos, exato. Aí, com isso, é que faz o diagnóstico do exame físico, né? E, franço da bacia pélvica, né? A gente vai tentar, na exame físico, a gente vai vendo a parte do C, né? Pela palpação, tá bom? Sendo como é que fica, como é que tá a palpação da bacia normal? Se eu palpa a bacia normal, como é que apresenta a bacia? A bacia tá estável, né? E se referir a alguma dor, creptação, não. Então, se eu palpa a palpação da bacia, se sentir aquela instabilidade, ou, tipo assim, a bacia tá com mobilidade, tá bom? A palpação, né? A fechamento, tá bom? Ou se referir a dor, ou se sentir creptação na palpação, isso é um sinal de que eu posso saber com a palpação da bacia, entendeu? Então, nesse caso, só vai poder palpar isso aqui, só uma vez. Por que que não posso ficar palpando a bacia? Para a gente conseguir ver mais creptação, sentir mais creptação. Porque, se continuar palpando, assim, muitas, muitas, muitas vezes, né? Cada vez pode aumentar, entendeu? O sangramento. Então, se for palpar a bacia, só vai poder palpar única vez só, para não causar o sangramento, tá bom? Então, na palpação única vez, a gente consegue sentir, tá bom? Instabilidade, mobilidade da bacia da palpação, né? A gente consegue creptação, sentir creptação, tá bom? Na palpação da, pela bacia que está com frato da pélvica, né? E, se tiver necessidade, se tiver alguma dúvida, né? Poder lançar mão de exames complementares, como a radiografia de tórax, né? Da pélvica e fêmur, tá bom? E o tratamento do abdômen. Agora, uma pergunta, por que que não posso solicitar uma tomografia? Em vez de raio-x? Por que não faz tomografia? O tempo. Tempo. E paciente que faz tomografia, tem que estar com estabilidade. Então, por que? Radiografia tórax, pélvica e fêmur, a gente consegue fazer com raio-x postátil na sala de emergência, não é? Agora, tomografia. Não tem na sala de emergência, tem que transportar o paciente para a sala de radiologia, entendeu? Então, tomografia só vai poder ser solicitado quando o paciente tiver com estabilidade, Quando o paciente está com instável. Qualquer paciente instável, só vai ter que fazer, então, todo esse exame aqui é feito na sala de emergência, entendeu? Aí, já é? Então, doutora, pélvica e fêmur, E, depende da situação, também tem um, porque geralmente, deve ter, mas tem um hospital que não tem, mas se tiver disponibilidade, de hidraturação portátil, Para ter, mas também, do abdômen, também, chamada de fess, né? Seria a língua, né? Forks, Assessments, Resonography and Trauma, tá bom? Fecha, né? Para poder ver se está com o principal objetivo aqui, para ver se tem algum líquido na cabeça peritoneal, saco pericástico, entendeu? Tendo líquido na cabeça peritoneal, no trauma, até problema contrário, é sangue. Então, líquido no trauma, até problema contrário, é sangue. Tudo bem? Então, essa radiografia, tá normal, ou tem alguma alteração? Tem alteração. Alteração, qual lado? Lado direto ou esquerdo? Lado direto. Direito. O que que está alterando? Essa parte, o pacificado, tem um líquido, né? Tá bom? Sendo líquido, no trauma, é sangue. Então, dá para entender, né? Se eu percutir esse lado esquerdo, na percussão, qual som espera ouvir, na percussão do hemotoráxido esquerdo? A percussão. Claro, pulmonar. Exato. E se eu escutar esse lado do hemotoráxido esquerdo, na percussão respiratória, que som espera ouvir? Se eu escutar presente normal, né? Se eu percutir o hemotoráxido direto desse lado, o som que espera ouvir é? Timpânico. Timpânico. Ou maciço, maciço. Maciço, né? Tá bom. E se eu escutar essa região aqui, será que vai ouvir alguma coisa? Não. Não, não vai ouvir. Então, fica com a memória física abolida, né? Então, com essa aqui, e qualquer dúvida, você vai pedir radiografia de toráxido na sala de emergência, tá bom? Com rádio de postátil, né? Aí, já confirma que está com o hemotoráxido, tá bom? E, nesse caso, a pressão está caindo. A pressão está 60 por 40, pulso de 120, saturação de 85%. Qual a conduta? A pressão está 50 por 35, pulso de 130. Drenar. E, acabou de drenar, saiu cerca de 2 mil ml de sangue vermelho vivo. E aí, esse sangue, eu vou jogar fora? E pedir sangue da hemopa? Vamos lá. Sangue da hemopa só vai chegar daqui a meia hora, demorar algum tempo, depois da tipagem e tal, entendeu? E aquela procura assim, tem que preencher o fompo lá e tal. Então, nesse caso, drenou, tá bom? O paciente está, a pressão está caindo, Então, deve ter algum sangramento, ou pela lesão da artéria pulmonar, tá bom? Veia pulmonar, artéria subclánea, Alguma lesão do vaso, grande vaso, né? Então, para tentar estabilizar, eu posso utilizar esse sangue do paciente mesmo, né? Passar pelo filtro, né? Transfundir de volta na veia do paciente. chamado de auto, auto, emo, transfusões, entendeu? Então, sangue dele, acabou de sangrar, entendeu? Não tem nenhum problema, então, e depois tem algum pequeno trombo, mas como vai passar pelo filtro, tá bom? Equipo com filtro, né? qualquer trombo, assim, é, 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 micro trombo, só que é aquela coisa, se não usa sangue, a gente vai morrer, entendeu? Não tem como esse coração que chega daí, entendeu? Então, nesse caso, mesmo com pequeno risco de, pode passar alguma microembro, mas, é aquela, é a escolha, se não fizer isso aqui, pra gente morrer, se fizer isso aqui, tem chance de sobreviver, entendeu? Sim, alguém, quer perguntar alguma coisa? Vai perenizar esse sangue, antes de fazer a hemotransfusão de novo? Não precisa, sangue dele mesmo, entendeu? Acabou de sangrar. Vamos supor, sangramento, acabou de sangrar até menos de 5 minutos, entendeu? Agora, se tiver formado algum pequeno trombo, porque esse sangue, alta hemotransfusão, só vai poder passar através, usando um equipe especial, tá bom? Que é fornecido pelo tipo hemopa, Então, tem um equipe que tem um filtro, no meio, tá bom? Então, qualquer micro trombo, trombo, tá bom? Microembro, trombo, É filtro, tá bom? Eventualmente, pode passar um pequeno micro, micro trombo, mas, isso aí, aquela coisa, eu te falei, se não fizer isso aqui, alta hemotransfusão, o paciente vai morrer, não é? Vamos supor, tá com sangramento, da zona da artéria subclávia, tá sangrando bastante. Cirurgião, não tem aqui no hospital, só vai, vamos supor, tem uma sessão, vai chegar daqui a meia hora, cirurgião, será que vai aguentar meia hora, esse paciente, com sangramento importante, da artéria subclávia? Não, não vai aguentar, entendeu? Sangue da uma pessoa vai chegar, entendeu? Então, esse amotransfusão, seria útil, entendeu? É porque, se não fizer essa, alta hemotransfusão, não tem outra alternativa, entendeu? Então, tem valor sim, tá bom? Tudo bem, e essa aqui, primeira pergunta, você pergunta, né, paciente, homem ou mulher? Homem. Homem, porque, tá vendo aqui, e essa bacia, tá normal ou tem alguma alteração patológica? Fraturato. Exato, tá fraturato aqui, bacia aqui, mais, direto aqui, aqui, tá com afastado, tá bom? Só para ter uma ideia, essa fratura pélvica, sangra bastante, qual seria o volume máximo, que pode sangrar, através dessa fratura pélvica? Alguém sabe, chutar? Chega até sangrar 60% da volume anormal de um adulto, de, vamos supor, 70 quilos. Por exemplo, qual o volume sanguíneo normal de um adulto, de 70 quilos? 5. Mais ou menos. Bem, tem uma fórmula, que volume sanguíneo circulante, equivale a 7% do peso, 7%. Então, 7% vezes 70 quilos, dá quantos? 4.905 litros, né? Tá bom? Sendo que, na fratura pélvica, pode até sangrar até 3.000 ml. 3.000 ml, representa, quantos por cento do sangue, do adulto normal, de 70 quilos? Seria, 60%, né? Tá bom? E essa fratura é aqui, o que que é isso, esse osso? É um fêmur. O osso fêmur. Também sangra bastante. O osso fêmur, com essa fratura, tá bom? Tipo assim, completa, né? Essa fratura está demasiado, tipo assim, pela hemorragia, tá bom? Até quantos emílios pode sangrar através da fratura de fêmur? 2 litros? Um pouco menos. 1,5 litro. Exato, 1,5 litro, tá bom? E aqui não tem. E tíbia? Também sangra bastante. Não chega muito, chega a causar choque, hemorragia classe 1. 1,2. Tíbia? Cega sangrar, 750 ml. Então, para memorizar isso, essa aqui é 3 mil, né? 3 litros. Essa aqui, metade. Tíbia, metade. Entendeu? Então, aqui é 3 mil, Metade de 3 mil. É quanto? Metade de 3 mil. 1,500. Exato. Metade desse 1,500. 250. Exato. Então, 3 mil, 1,500, tá bom? E tíbia, 150, tá bom? Pode haver sangramento, tá bom? Mas sangra bastante, né? E essa aqui, imagem ecográfica, de imagem, de festa, seria festa, Tem foca, sesme, viz, fenografia e trauma, né? Para avaliar abdômen, se tá com líquido na carga peritoneal, E também avalia acessar com o pericágio, para ver se tá com líquido, se é o tamponamento do caixa aqui, cardíaco, né? E tem outro, mais novo, se chama IFEST, tá bom? Esse I será estendido, tá bom? Extended focus assessment with short phonography and trauma. Seria FAST, inclui a tórax, tá bom? Então seria IFEST, né? Seria FAST mais tórax, para ver se tá com a hemotórax, e a hemotórax, e a hemotórax, Mas tudo bem. Então esse aqui, tá em inglês, mas tá bem, né? Esse que é liver, né? O que que é liver? Fígado, né? Exato. E aqui é o baço, o kidney, tá bom? Rhin, né? E aqui chama espaço de Morrison, tá bom? Então, aqui é a fástica periginal, aqui, né? Então, normalmente esse espaço aqui, não tem nada, só que apareceu imagem escura aqui, né? Imagem escura no ultrassom, é líquido, tá bom? Então, esse aqui tem um líquido, no espaço entre, chama isso espaço de Morrison, Morrison pode, Tá bom? Entre fígado e rim direito. Esse líquido, no trauma, é sangue, entendeu? Então, esse aqui, através do ultrassom, já confirmou que tá com sangramento. intraperitoneal, tá bom? E esse lado aqui, aqui é o rim, né? O que que é spring? Basso. Basso. E essa membrana, o que que é isso aqui? Já que tá com o lado basso. Essa membrana, aqui é o rim esquerdo, basso, né? Só tem um lado esquerdo, né? E essa aqui seria, o que normalmente, não, essa aqui normalmente, deve estar para aqui. Só que como tá com essa, fluido líquido, né? Líquido livre, né? Fica afastado. Então, esse aqui é o diafragma, lado esquerdo, tá bom? Então, tem um líquido entre o diafragma, lado esquerdo e basso, que normalmente aqui é vazio. Então, esse aqui é o líquido, tá bom? Líquido livre, né? Líquido livre, no trauma, é sangue, tá bom? Então, esse aqui, já é, então, com esse aqui, consegue confirmar, tá bom? Se tem um sangramento intraperitoneal, ou não, através do ultrassom, tá bom? E hoje em dia, tem muitos lugares que tem ultrassom portátil, né? Na sala de emergência, né? Bem? Então, o que que pode ser feito para interromper o sangramento, para diminuir o sangramento? Primeiro, qualquer hemogestena vai comprimir, tá bom? Fazer uma compreensão direta, com o creativo, né? Para poder diminuir, para o sangramento, tá bom? E, depende do órgão, pode fazer cirurgia, tá bom? E fratura, qualquer fratura, se imobilizar, pelo menos, diminui o sangramento. Então, essa base aqui, né? Por essa base aqui, se eu conseguir fechar o neopébico, imobilizar, diminuir o sangramento. Mesmo coisa aqui, tentar trassionar um pouco, tem que dar imobilizar, imobilizando, diminuir. Se soltar, se continuar móvel, cada vez fica sangrando. Então, o importante na fratura, tem que tentar imobilizar, para poder, pelo menos, diminuir o sangramento, até chegar no mundo de osteoporista, para fazer um tratamento definitivo, tá bom? E, essa aqui, angioembolização, é feita pelo radiologista, intervencionista, Seria, vamos conseguir identificar um vaso, tá bom? Pela arteriografia. Aí, vai indicar um material, substância, tipo assim, uma espuma, tá bom? Para tentar, fazer, é, 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 sangramento naquele vaso, né? E, qualquer fratura pélvica, pelo menos, tenta reduzir, imobilizar, tá bom? para poder diminuir, o sangramento. Agora, como é que vou reduzir, essa anel pélvica, que está com fratura, De maneira simples e rápida, usando material, que qualquer, é, qualquer local, qualquer, é, ou residência tem, Qualquer residência tem, a não ser que, pessoal, que, entende, é lençol, exato, lençol, tá bom? Então, usando lençol, você vai fazer uma prática, daqui a duas, três semanas, né? Tá bom? Como é que vai fazer? Então, seria, é simples, vamos passar o lençol por baixo da região glútea, né? Passar por cima da região pélvica, né? E apertar, fechar e amarrar, entendeu? Usando lençol, tá bom? Então, pelo menos, com isso aqui, diminui o sangramento, tá bom? Até para poder estabilizar, para poder, depois, encaminhamento posterior para a osteopédia, né? E, importante, paciente gestante, tá bom? Príncipe, no terceiro trimestre, aquele outro gráfico volumoso, né? Chega até, acima do umbigo, né? Esse outro gráfico volumoso, ele vai cair, repouso sobre a veia capa superior, inferior, tá bom? Fazer uma compressão sobre a veia capa inferior, né? Aí, com isso, vai ter resultado importante, né? Principalmente, dos membros inferiores, do retorno venoso. Aí, mesmo com medida agressiva de reanimação polêmica, continua com hipotensão refratária. Então, o que fazer nessa altura? Paciente gestante, aquele útero gravídico, tá caindo sobre a veia capa inferior, impedindo o retorno venoso, tá bom? É, dos membros inferiores, né? Aí, mesmo com o repondolume, a pressão não aumenta. Como é que vou fazer, para poder, aumentar o retorno venoso, da veia capa inferior, que tá comprimido, pelo útero gravídico volumoso, do terceiro trimestre? O que fazer? Alguém sabe? Eu vou ter que tirar aquele útero gravídico volumoso, para poder liberar... Deu cesárea? Hã? Ele dá cesárea? Bem, cesárea, tudo bem, sou que tá na sala de emergência, tá no hospital, vamos só, tu tá no hospital, lá no final de mundo. médico só tem de você. Você vai fazer cesárea? Não tem a necessidade, não tem a necessidade. Tem alguma coisa mais rápida, que consegue resolver isso em 5 segundos. Como é que vou tirar esse útero gravídico, que tá recaindo, que tá caindo sobre a veia capa inferior, tá comprimindo, para aumentar, diminuir o retorno venoso? Se não for traumático, pode fazer, colocar ele no lateral esquerdo, tá bom? Só que para a gente traumático, não pode mexer, tem que ter imobilizado, na prancha longa, né? Usando apenas, geralmente a mão, a gente usa a mão direita. Como é que faz? Ninguém sabe? Deslocar o útero. Exato, deslocar o útero com a mão, para o lado esquerdo, tá bom? A gente vem na prática, tá bom? Daqui atrás a mão. Então, deslocar o útero, afastar a mão, entendeu? Entendeu? Como é, né? É uma maneira simples, tá bom? Conseguir fazer, até menos de 5 segundos, tá bom? Então, em vez de fazer cesare, cesare demora pelo menos, algum tempo, entendeu? Vai pegar sua mão no mão, você vai deslocar o útero, tá bom? Entendeu? Como é, né? Vamos, eu não sei se tem alguma coisa, deixa eu ver, ver se tem alguma coisa que posso, tá vendo aqui? Tá chegando aqui? Pessoal, tá me chegando aqui? Alô, alô? Sim. Pois é, aqui é o abdômen, tá bom? Aqui é o abdômen, Aqui é a cabeça, aqui é a perna, né? O útero tá aqui, tá bom? Aqui é o útero, tá bom? É, isso aqui não tá aparecendo direito. Não tá aparecendo direito. Não. Agora, agora. Pois é, aí, aqui é a cabeça, Aqui é a perna. O útero tá aqui, né? O útero tá aqui, Vou ter aqui, vou fazer isso aqui, só isso aqui, tá bom? Só isso aqui, entendeu? Deslocar o útero para lá, desquedo. Entendeu? Pessoal, entendeu? Beleza. Tá bom? Entendi, né? O útero, né? Vou deslocar o útero para lá, desquedo, com o manual, tá bom? Assim, tá bom? Isso, tá bom? Tá bom? Entendeu, né? Aí, com isso, vou tirar o útero em cima do veículo inferior, né? Porque já, o veículo inferior fica no lado direto, entendeu? Então, vou tirar o útero para o lado esquerdo, Para poder tirar essa compressão sobre o veículo inferior, tá bom? Para poder aumentar o retorno venoso, para ver se recupera a pressão arterial, tá bom? Que estava antes, estava reprodatária, né? A hipotensão arterial, tá bom? Reprodatária, né? Tudo bem. Então, o que pode ser feito no primeiro atendimento, quando chegou no C, né? A conduta preconizada pela TLS, primeira coisa, tem que começar a reposição volémbrica inicial, a reaneposição volémbrica, né? Então, para repor volume, primeira coisa, tem que pegar a veia, entendeu? Se não tem como repor volume, né? Não tem que passar e infundir o líquido, né? Intokine mena conduta, ovita ausos fenômena, então, antiga mechiel, no mínimo, ou de mídia, né? Apazio de esimaito, né? Mudou para, うん, tá bom? Mas, unha dois, tamo? Mas, e, como se, como se, meio, mas, periférico, nosmeñemos superior, como, con caro, 升anderas né? Cancatee de curfutocaribroso, ou, sendo antiga mechiel, mas, o gente, de cartouje, desou it, como, じゃ, Então tem que pegar a veia, um ou dois estados perifos, então, nos membros superiores, com catete curto calibro de 14 a 18 g. E para pegar a veia, a gente acaba aspirando com a seringa para ver esta veia, então aquele sangue aspirado na seringa, aproveita a ocasião para solicitar manda para o laboratorio, então, tipo a hemograma, tipo a sangue, né? E se for mulher na idade fértil, né? Teixe grávida, então aquele sangue coletado na seringa para pegar a veia, né? Acesse o venoso, né? Aproveita para enviar o laboratorio, né? Para solicitar exames, laboratorio como hemograma, tipo a sanguínea e teixe grávida, se for mulher na idade fértil, tá bom? E após isso, sem demora, vai começar a repou o volume. Então qual a solução que a gente vai utilizar? Pela TLS, quando patronizado, será o condicional de cristal de isotônica, tá bom? Que hengue lactato. E volume, tá bom? Antigamente era do, mas hoje em dia mudou para mil, tá bom? No mínimo, né? Até 2 mil mil, tá bom? Se for na adulto. Se for na criança, seria 20 mil por kg de peso, tudo bem? E monitorar a resposta, né? E previne a hipotermia. Além de desligar o condicionado, vou usar hengue lactato aquecido a 39 graus, tamo, Celsius. Agora uma pergunta. Como é que vou aquecer hengue lactato? Que tá na criança de emergência? Até 39 graus Celsius. Como é que vou aquecer? Microondas? Microondas, tá bom? Tem que ver, tá bom? Então, microondas, né? Depende da potência, mas a gente tem que fazer, tá bom? Mas geralmente, depende da potência normal de 500 decimais, né? Se colocar na microondas, a questão de 15 segundos chega até 39, tá bom? E por que que 39 em vez de 37? Porque para ideal ser 37, tem temperatura normal, né? E por que 39 em vez de 37? Porque ele vai perder a temperatura da infusão até a infusão. Exato, porque 39 o soro, tá bom? Assim que 39 a gente vai pendurando no suporte de soro, né? Aí passa pela equipe. Na décida pela equipe, até chegar na veia, respira um pouco. Então, 39, né? Isso no soro, tá bom? Aí, para ver se respira um pouco na passagem pela equipe, né? Para ver se entra na veia com 37, tá bom? Então, respira um pouco. Então, por isso 39, né? Para ver se entra na veia com 37, que é a temperatura normal, tá bom? Ideal, né? E como é a variante doente, então? Então, se each ver é a resposta, tá bom? Tipo é a resposta, tá bom? Da merda da emojina, né? Começa a ver melhor da função orgânica. A pele começa a ficar bem quente, tá bom? Tá bom? E começa a ter melhor doente no capítulo, né? Então, a pele, em vez de estar antes, estava frio. Começa a ficar seco e quente, tá bom? E renal começa a aumentar a diurese, tá bom? Deputurinário, né? Sendo que deputurinário, diurese, seria o melhor parâmetro para avaliar a resposta à reanimação volêmica, tá bom? Sendo que no adulto tem que manter no mínimo 0,5 ml por kg por hora, tá bom? Então, se for um adulto normal de 80 kg, tá bom? Seria que teria que manter no mínimo 40 ml por hora, entendeu? Agora, na criança, muda um pouquinho, na criança, essa aqui tem que ser 1 ml por kg por hora. Agora, criança pequena, menos de 1 ano, seria 2 ml por kg por hora, tá bom? Então, no adulto mantém no mínimo, tá bom? 0,5 ml por kg por kg por hora. Então, acima disso, se conseguir, né? Seria satisfatória a resposta à reanimação volêmica. Abaixo disso, ainda falta líquido, tá bom? E, se na atividade, começa a melhorar o preço do material, né? Aumentar o preço do material, o fluxo começa a cair, né? Tá bom? E, também, começa a chegar menos, mais oxigênio no cérebro. Então, começa a haver melhora do nível de consciência, tá bom? No sistema nervoso central, né? Então, essa é a questão da melhor resposta, tá bom? Se houver resposta para a reanimação volêmica, né? E quais são respostas? Depende do pedido, depende do, tá bom? Então, se tá com sangramento, se for excesso ou se a pessoa, tá bom? Depende da resposta, depende do volume perdido, né? Depende da presidência do sangramento, tá bom? Depois é a resposta rápida, né? Respondeu, tá bom? E mantém, tá bom? Respondeu e depois começa a piorar, entendeu? Resposta transitória. E se for muito volume, se continuar com sangramento importante, sem resposta, entendeu? Depende do tipo, tá bom? Depende do volume perdido, depende da presidência do sangramento, tá bom? A resposta do doente, né? E essa aqui seria a classe 1 a 4, tá bom? Então, classe 1, tá bom? Seria a classe grau leve, né? Mas isso acontece quando a perda é menos de 750 mm, tá bom? Ou seria 15% da volêmia, se for adulto normal, né? Então, nessa situação, pode ficar com a ansiedade, né? Preço a matéria continuar normal, entendeu? Na verdade, essa aqui seria a classe 1, como se fosse do adulto de sangue, tá bom? Então, essa aqui a gente consegue manter, tá bom? Mecanismo de compressão cardíaca, né? Então, a pressão tá normal, né? A frequência cardíaca continua menos de 100 por minuto, tá bom? Respiração tá quase normal, entendeu? Se for adulto é 20, tá normal, né? 10-0, seria 30 e-mails, seria mínimo, tá bom? Então, essa aqui é como se fosse do adulto de sangue, uma bolsa de sangue, entendeu? Então, essa é a classe 1, tá bom? Então, para repor o volume, apenas precisa de uma solutão cristaloide, se for classe 1, né? Tá bom? Que é perda sanguínea de até 150 e-mails, que corresponde a 15% da volêmia. Agora, classe 2, aí perdeu mais um pouco, né? Perdeu cerca de 750 mil quilos, seria 15% da volêmia, tá bom? Aí, nesse caso, a gente fica com mais ansiedade, né? A pressão da matéria continua normal, tá bom? Porque pelo mecanismo de compensação da cardíaca, né? Agora, a pressão cardíaca, como tá diminuindo a bolsa histórica, para tentar manter a débito cardíaca constante, vai começar a aumentar, fica acima de 100 por minuto o pulso, a pressão da cardíaca, né? E pressão até tá normal, só que pressão do pulso começa a diminuir, entendeu? O que é pressão de pulso? Pressão de pulso, o que é isso? Pressão da matéria tá normal, só que pressão de pulso fica diminuído, ou então fica convergente. O que é pressão de pulso? Seria convergente, seria a diferença entre pressão arterial sistórica e convergente, diastórica, entendeu? Exato. Então, nesse caso, a pressão da matéria tá normal. Tá normal, tipo assim, tá com pressão arterial de 110 por 90, tá bom? Tá normal, né? Só que pressão de pulso tá diminuído. Então, normalmente, pressão de pulso, se fosse serão de 110, seria então de 70, 80, entendeu? Então, aqui, como fica diminuída? Pressão de pulso, né? Pressão até 110 por 90, entendeu? E respiração tá, começa a ficar de 20 a 30 por minuto, né? E deputado de nada, começa a diminuir, tá bom? Até 20 a 30, né? Então, nesse caso, a reposição volêmica é feita para cristaloide e alguma vez sangue, entendeu? Depende da situação, entendeu? Mas, em alguma situação, pode usar sangue, tá bom? A classe 3 perdeu mais volume. Perda de 1.000 que é 2.000 m, tá bom? Corresponde a 30 com a resposta de volêmia, né? Então, nesse caso, chega menos oxigênio, tá bom? O cérebro, né? Começa a ficar confusão, ansiedade. Aí, na classe 3, começa a diminuir a pressão arterial. Começa até a impotência arterial, tá bom? Fina cardíaca é mais de 120 por minuto, né? Pressão de pulso continua diminuído. Respiração fica mais de 30 por minuto, tá bom? Deputado urinário, diminui bastante. Tem apenas 5 a 15 ml por hora. Então, nesse caso, tem que usar cristaloide, já é obrigado a manter o sangue, né? E, também, uma cirurgia, também dependendo do órgão que dá sangue da cirurgia, entendeu? Que vai ser necessário. E, classe 4, seria mais extrema, né? Então, quando perdeu acima de 2.000 m de volume, então, corresponde a 40% de volume, né? Então, classe 4, já perdeu muito sangue, o paciente com confusão é bastante, né? Fica aquela letargia, né? Hipotência é mais severa, né? Fricatia fica acima de 140 por minuto. Pressão do pulso fica diminuída. Respiração tá bastante, tá aqui, né? Acima de 30 por minuto. Minuto, né? E diurese é praticamente desprezível. Quase zero, tá bom? Então, nesse caso, iniciar com cristaloide, depois passar o sangue, né? Tá bom? É uma transfusão. E, talvez, cirurgia para corrigir, para estancar o sangramento. Tá bem? Bem, então, isso aqui já falei, tá bom? Tá bom? Resumo, né? Então, a classe 1, tá bom? Esse é o problema aqui, né? A classe aqui, tá bom? Aqui, aqui, né? 100, classe até 100, né? Classe de 120, 120, 140, tá bom? Pressão de pulso, tá bom? Seria a diferença entre pressão sistórica e diastórica. Aqui tá normal, tá bom? Aqui começa a diminuir. Agora, a pressão arterial em si começa a diminuir a partir do choque classe 3, tá bom? E a respiração tá normal, cada vez fica aumentando, fica diminuindo. E o nível de consciência tá ansioso, moderadamente. Aqui começa a ficar confuso, confuso até ficar sem letágio, né? E repor. Aqui vai ter sangue, né? Então, sangue, sangue e talvez cirurgia. Tudo bem? Bem, até agora. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Deixa aqui a oração. Sim, diga. São 7,40. Sim, diga. O senhor falou da pressão de pulso, mas aí não tem valor. Vou fazer a diferença do... Pressão de pulso seria... Pressão de pulso seria a diferença entre pressão arterial e sistórica, que fica diminuindo e fica convergida, tá bom? E qual o valor? Olha, depende... Vamos, pressão arterial normal aqui, né? Normal é aqui, né? Normal seria, vamos, 120 por 80, 70, né? Quem tá diminuindo pressão de pulso fica entre 120 por... 120 por 95, ou 180 por 100, tá bom? Isso pela vasoconstrição periférica. Então começa a aumentar a pressão diastórica, tá bom? E manter a pressão sistórica. Entendeu? Então geralmente começa a aumentar, começa a ficar convergência pela aumento da pressão diastórica, tá bom? Pelo fato que tá com uma vasoconstrição periférica, entendeu? Só que na classe 3, 3 começa a diminuir a pressão arterial. Então até aqui, quando ele consegue manter, entendeu? Mas a partir da classe 3, já não tem como compensar mais, tá bom? Aí começa a diminuir a pressão arterial bastante, né? Então até classe 2 ainda tá... Ainda funciona com o mecanismo de compensação, entendeu? Cardio... Cardiovascular, né? Tá bom? Só que na classe 3 já não tem como compensar mais, tá bom? Já perdeu muito sangue. Já chegou ao limite de compensação, tá bom? Cardiovascular. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver quem é que tá... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu não consigo ver quem é que tá aqui... Deixa eu ver... Eu sei que tá com o Luciano, Rodrigo, Neumária, Rafael Porto, né? Bem, então... Rafael tá aí? Rafael Porto? Rafael Porto? Rafael Porto? Oi, professor. Tá aí? Alô, alô? Rafael Porto, é? Oi, professor. Hã? Não entendi. Oi, tá ouvindo? Quem tá falando é Rafael, é? Isso. Ah, tu é. Então, essa aqui... Lê pra mim responder. Exercício um adolescente. Sofreu agressão física com FAB. O que que é FAB? É... Perfuração por arma branca, né? Exato, exato. No... Tipocondrio direito. Tá. Chegou confuso, né? Frequência cardíaca de... É confuso, frequência cardíaca de 135 BPM. É... Pressão arterial de... Oitenta por sessenta. É... Tá aí com hipotensio e também... Esse que tá diminuindo a pressão de pulso, né? Tá bom? Tá com vegetal, tá bom? E respiração de... É... Trinta e cinco. Tá aqui, né? Tá. Primeira pergunta. Tem choque amor rádico? Tá, né? Pelo facado, né? E classe qual? 1 a 4? Tem choque amor de classe? 1, 2, 3 ou 4? Acho que nesse caso seria classe 2. 2? E a estimativa sanguínea? Ele perdeu qual o volume mais ou menos estimativa de perda sanguínea. Se for 2 seria... 15%? É... 15 a... Trinta por cento, né? É isso? Ok. E repor volume, qual a solução? Nesse caso vai ser o... Fugiu agora o nome, mas o... Solução cristalóide. Isso, solução cristalóide. É. Só? Isso. Só que essa aqui tava com classe... Hemorrágico, classe... Esse aqui já é 3. Tá bom? Então, sendo 3, ele perdeu a estimativa de 1.520 metros. Trinta por cento da volemia. E para repor... Nesse caso, como é isso aqui classe 3, né? Cristalóide e sangue. Tem que passar, tá bom? Já perdeu muito volume, não é bom? É... Cristalóide. 1 litro de ringer lactato. Carrega quantas moléculas de oxigênio? 2? 10? 50? 1 litro de ringer lactato. Criçalóide e isotônica. 1 litro de ringer lactato. Carrega quantas moléculas de oxigênio? Paratecido, paracela, periférica. O que é sabe? 1 litro de ringer lactato. Carrega... Neon, é isso aí. Neon, tá bom. O que é isso aí? nega, é sangue, é mácia, no hemoglobino, né? Então, cristanoide, na verdade, só para ganhar o tempo, porque muita do sangue não tá disponível, entendeu? Então, até chegar o sangue, né? Passar o cristanoide, para ver se conseguir aumentar o preço do material, para ver se chegar mais sangue, entendeu? Mas, para repor mesmo com sangue, entendeu? Então, quando tinha choque classe 3 e 4, tem que usar sangue, porque só com que não dá, entendeu? Então, nesse caso, choque classe 3, né? Perdeu cerca de 1.520, que seria 30, 40% de volume, né? E, para repor, tem que usar cristanoide e sangue, assim que disponível, tá bom? Agora, se for no hemotórax, né? Tá bom? Se for no hemotórax, tá bom? Pode usar, fazer uma auto-hemotransfusão, tá bom? Deixa eu ver, quem que tá na sala presente, é... Ailton, tá aí? Esse aqui tá aí, Ailton. Ailton? Descamentado. Descamentado, né? Tá. Tá, lembra-me o segundo exercício. O operário sofreu a queda de altura com fratura da bacia. Tá letárgico, frequência cardíaca de 150, pressão arterial de 60 por 40 e a frequência respiratória de 40. Tá, acho que é morrágico, tá, né? Qual classe? Classe? Quatro. Quatro. Hípera sanguínea estimativa. Mais de 2.000 ml. Exato. E repor, volume? Qual a solução? Tem que fazer concentrado de massas, mais solução cristalóide também. É, cristalóide até chegar... O sangue não tá na sala de emergência, então, para começar, começar, começar a cristalóide. Enquanto, perdeu o sangue, entendeu? Então, começa a cristalóide. Assim que chegar o sangue, tá bom? Passar sangue, né? Então, claro, tá bom? Muito bem. Só para terminar... Rodrigo tá aí? Rodrigo? Sim, professor. Ah, tá bom. Essa aqui. Uma senhora foi atropelada. Uma senhora foi atropelada e sofreu trauma contuso no dorso. É. A gente tá com ansiedade, frequência cardíaca é 105 por minuto, a pé tá 115 por 98 e a frequência respiratória é 22 porções por minuto. Bem, antes de prosseguir, como é que tá a pressão arterial? Tá normal ou tá alterada a pressão arterial? A gente tá alterada, professor. Não, a pressão arterial tá normal, tá? Não tá hipotensão, não. Só tá alterada a pressão de pulso. Tá vendo aqui? 115 por 98. Ah, sim, sim. Entendeu? Então, a pressão tá normal, entendeu? Não tá hipotensão, não. Não tá hipotensão, tá bom? Apenas o que tá diminuído é a pressão de pulso. Então, essa aqui era pra ter 70, 80, entendeu? Tá com 98. Então, tá muito convergente, entendeu? Mas tudo bem. Então, nesse caso, a gente tem choque emorádico, tá, né? E se for classe, qual classe? Eu acho que classe 2. 2. 102. E 102, qual a estimativa de perda sanguínea? De 15 a 30%. É, ou corresponde a 650 mil e 500, né? 1.500, né? E pra repor o volume, qual a solução? Seria cristalante. Exato, tá bom? Aqui, né? Tá bom? Bem, então, esse aqui, tá bom? É bibliografia, tá bom? Bem, então, pessoal, a aula de hoje é isso. Tem uma pergunta? Algum comentário? Pois, então, como eu já comecei comentando no começo do ano, né? Então, essa semana só vai ter essa atividade, tá bom? Aí, sexta, ele fica livre. Aí, semana que vem, na terça e quarta, a aula prática sobre ATLSB, respiração e ventilação, tá bom? Que já comentei, né? Geralmente, a pessoa costuma fazer churrasco à noite, tá bom? Lemando com o steve, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite, tá bom? Até semana que vem, na terça e quarta, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.